Trânsito, infelizmente, com acidente fatal. Todos os dias nós falamos aqui de acidentes que terminam com morte. Dessa vez foi em Terra Roxa. Roberta, quais são as informações de mais uma tragédia na estrada? Parra, um homem de 56 anos, caminhava pela PR-364 quando foi atropelado. Uma equipe do SAMU chegou a ser chamada para socorrer essa vítima, mas, infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo ainda no local do acidente. Uma equipe da polícia rodoviária esteve no local, fez o registro desse acidente fatal, que agora passa a ser investigado. O corpo de Valdir de Moraes foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal. Parra. Valeu, Roberta. Desde segunda-feira, quando nós mostramos todos os acidentes do fim de semana, quando foram muitos, a gente torce para que nesse próximo não aconteçam tantos acidentes, dia após dia, nós falamos de acidentes fatais por aqui. Pode parecer um número, pode parecer uma estatística, mas tem toda uma família envolvida. De repente, é um muro de arrimo da casa, é alguém que sustentava a família, é alguém que tem uma história, que tinha uma história pela frente, que foi interrompida graças a um acidente. Infelizmente, as tragédias acontecem dia após dia aqui na nossa região. Vamos falar de um outro...